Esse é o Arranha da Melhor Idade, São Pedro de Juco 2011, Vara Branco! Ó os noivos, ó os noivos da Melhor Idade, Vila e Luz Brito, aqui é o Padrinho, Coronel do Jéves, Vige Maria, Capitão Herculane tá por aqui também menino, Maria Bonita, a gente por aqui também? Cadê ela? Tá aqui, Marinês, como é que você está seguindo o seu Pedro junto, Marinês? Muito bem! Ê, dá o Zé Henrique da Melhor Idade! Essa é a namorada de Henrique! Uma mascota da Melhor Idade aqui, que essa tá da Melhor Idade, viu? É, pode baixar! Bora cantando TT, segura o Branco! É a São Pedro 2011, hein, Junco! Segura, Corrinho! Maria Rosa, Dona Terezinha! Segura, meu filho! Maravilha! É o Arraiá da Melhor Idade! Isso aí! Lourinha da Vinha 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 Lourinha da Vinha